Galera, o Inter apresentou hoje oficialmente Abel Hernandes. Abel Hernandes, centroavante do Internacional, 1,85m de altura, jogador de mobilidade, jogador de força, jogador que aproveita muito bem os rebotes, jogador que também tem uma boa impulsão, cabeceia muito bem. Então, o Abel Hernandes, que estava jogando num futebol de menos competitividade, isso deve ser uma das dificuldades, que é retomar essa competitividade que tem no futebol brasileiro. Mas jogador experiente já sabe os caminhos para conseguir isso. E tem um treinador que busca também essa competitividade, essa briga pela bola, e isso ele tem bastante. É um jogador que já, o Internacional, vai ter uma pressão na frente, e é isso que busca o Cudeto. Até que ele estava falando do Paulo Guerreiro, que conseguiu implementar na cabeça de um jogador de 36 anos, quando ele deu a entrevista para os guris do Vozes do Gigante, que ele falou exatamente isso, que ele busca fazer a pressão já na saída de bola. Então, o Abel Hernandes tem algumas características que se assemelham ao Leandro Damião, que é já fazer essa pressão na saída de bola, acreditar em todas as bolas. Então, este é Abel Hernandes, que o Inter está contratando. que ele saiu o Leandro Damião, então, Tchau, tchau.